Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, tô iniciando mais um vídeo aqui pro canal. A casinha já tá toda organizadinha, já guardei toda a roupinha que tinha pra guardar, já forrei as camas, já passei o aspirador, tá tudo ok, graças a Deus, né? Já botei a roupa pra lavar, já botei a primeira leva na corda, mas o tempo hoje tá nublado. De manhã tava aquele solzinho já saindo, mas agora ficou nublado. Então vamos ver, né? Mas eu já lavei, não tem jeito. Tá lá. A coisa deixa aqui na varanda, né? É, tô com uma loucinha só na pia pra lavar, já iniciei a lavagem da louça, mas tem mais um pouquinho pra lavar. Tá uma rotinazinha daquela de segunda-feira, né? Botar a casa em ordem, né? Depois do final de semana. Hoje o que a gente quer fazer é colocar a nossa ráfia no vaso que a gente comprama, né? Que até hoje não conseguimos colocar, você agora coloca. E aquela rotininha, né? Fazer o almoço, cuidar da casinha, né? Terminamos, cuidar da casinha. E vou trazer vocês comigo, tá bom? Quem gostar desse tipo de vídeo, ó, já deixa aquele like. Já se inscreve aqui abaixo pra poder fazer parte da nossa família, tá? E ativa o sininho colocando em todas pra vocês sempre receberem as notificações, tá? Tem muitas meninas que falam que não recebem notificação, mas é por isso. Quando ativa o sininho, você tem que botar em todas. Parece três opções. É só colocar em todas, tá bom? Então, ó, bora lá pro vídeo. Ó, bora lá pro vídeo. Amores, colocamos a plantinha aqui dentro. Meu esposo colocou aqui pra mim. Gente, fiquei apaixonada. Olha como que ficou lindinha a Rafa aqui na minha sala. O tamanho dela tá ótimo. Nossa, pra ser... Aí, senta aqui, ó, reclamando. É, pra ser uma plantinha... Aí, meninas, ficou a coisa mais lindinha, ó. Então, ficou assim, ó, com o sofá aqui, ó. Aí, a visão é essa aqui. Gente, fiquei muito apaixonada. Ficou muito bonitinha, sabe? Assim, deu um tcham, um verdinho, um a mais. Aí, ela é assim, ó. Eu achei que ficou bom também o tamanho do vaso, né? Tem até uns maiores. Mas, como ela cresce bastante... Então, se eu botasse um vaso maior, quando ela crescesse, ia ficar muito, muito grande, né? Aqui. Eu pretendo manter ela aqui na sala mesmo. Vou mostrar quando a pessoa chega aqui, ó. Qual é a visão que a pessoa tem, ó. Ó. Entre os sofás, tá vendo, ó? Aqui o sofá grande, aí vem a ráfia, sofá pequeno, aí aqui assim, ó. Rá, que vocês ignorem, porque eu preciso de comprar decoração nova, mas que a raíssima não consiga quebrar, né? Tem que ser coisas que não quebrem. Porque ela mexe, tá, gente? Por mais que a gente ensine, ela mexe. Aí, ficou assim, ó. Então, ficou uma graça, ó. Amei. Aí, eu tô pesquisando como que cuida, porque ráfia não gosta de água, né? Assim, água não, muita água. Então, eu tô pesquisando como cuidar, porque, gente... Eu não sei muito cuidar... Ah, na verdade, eu não sei cuidar de planta, né? Então, essa é a minha primeira plantinha que eu plantei. Vou cuidar com todo carinho, tô pesquisando pra ser a primeira de muitas. Eu tenho até outras plantinhas aqui, mas que não necessita de muito cuidado, né? Então, vamos ver quais cuidados que eu tenho que ter com essa. Eu sei que tem que cortar as pontinhas quando tá sequinha. E pouca água. Não pode botar muita água, não. Então, eu reguei agora, né? Porque eu coloquei no vaso. Então, precisa regar, né? Porque ela sente, sai de um vaso pro outro. Mas parece que é de uma a duas vezes por semana, depende da região. Se for muito quente, é duas vezes por semana. Se for uma região mais fria, é só uma vez. Mas eu tô pesquisando, tá bom? Então, é isso. E aí 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 Voltei, meninas Depois daquela hora que eu tava mostrando pra vocês o almoço Raicinha aqui Depois daquela hora do almoço Que eu tava mostrando fazendo um pouquinho do almoço Gente, acabei parando de gravar Vocês me desculpem, tá? Mas é porque que aconteceu Eu tava sem o meu telefone, né? Tava mudo Aí eu liguei lá pra operadora e pedi pra vir arrumar O rapaz esteve aqui pra arrumar o telefone E o telefone voltou Na hora do almoço Porém É Eu fiquei sem a minha internet Ó, eu fiquei super chateada, né? Porque eu já tava com a internet Aí de repente a internet É Ele consertar, estragar outra coisa, né? Fiquei bem chateada Aí tive que ligar de novo Demora muito, gente Fiquei quase uma hora Se não foi uma hora no telefone Aí depois eu botei a Raicinha pra dormir Descansei um pouquinho E agora Mas não voltou A mulher me deu 24 horas agora Pra poder Arrumar a internet, né? Então Quando vocês verem esse vídeo Voltou a internet Então agora Eu vou aproveitar O tempo tá bem fresquinho Começou a nublar De manhã Agora tá se piscando Aí eu vou aproveitar O tempinho fresco Vou arrumar o guarda Das meninas Que tá bem bagunçado, gente O dia a dia A gente bagunça demais E eu quero modificar Algumas coisas ali Porque não tá legal, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Como tá Depois eu vou mostrar Como ficou, tá? Porque eu não tenho como Colocar o tripé aqui, tá? Porque a posição que tá O guarda-roupa A Raíça é mais Não tripé ainda, né? Né, né, né? Tá ali, gente Que eu tô atualizando, ligada? Adoro pra televisão Aí eu vou mostrar aqui Pra vocês como é que tá, tá bom? Aí aqui, ó Olha como é que tá Por quê? Conforme eu fui pegando As roupinhas da Raíça Que eu vejo que não tá nela Eu fui botando De qualquer jeito, gente Olha a situação que tá isso Olha Não tem muito tempo Que eu arrumei Mas, gente Guarda-roupa pequeno Qualquer coisinha fora do lugar Já vira uma bagunça A única coisa que eu consigo manter Mais ou menos organizada É as gavetas, ó No dia a dia Quando eu vou guardar a roupa Eu tento manter a gaveta, ó Mas, olha Também precisa dar um jeitinho E ali embaixo Ficam os livros da Yasmin Não tá dando certo A Raíça tem mexido muito Naqueles livros ali Vou ver se eu consigo Dar uma mudada aqui Vou estudar, né? Vou ver qual é a melhor possibilidade Então, deixa eu mostrar pra vocês O antes Ai, Senhor Vou encarar O antes tá assim, ó Esse lado é da Raíça Só aquela parte ali Que é do material escolar Da Yasmin desse ano E esse lado aqui Já é o da Yasmin Aí lá em cima Fica a roupa de cama Tá faltando ali Que tá lá na sala Que a gente tava deitada Ó Vai jogando tudo aqui dentro, gente Olha, isso me dá um estresse Porque Por mais que você arrume Olha isso Por mais que você arrume Vai bagunçando Olha isso Então é isso, tá? Eu vou tirar as coisas E vou passar um paninho com álcool E depois eu vou reorganizar Tá bom? E mostro pra vocês Minha princesinha tá ali, ó Minha companheirinha De batalha Minha filha de trabalho Né, mamãe? Cabelo tudo pronto, gente Tá chovoso o tempo Eu não vou nem molhar o cabelinho dela Tirei tudo daqui, ó Tudinho Só não tirei das gavetas Das gavetas eu vou arrumar Só as gavetas Porque já tá tudo cheio aqui Ali embaixo também tirei Botei tudo aqui, gente Olha Aí, pra voltar Eu vou separar, né? O que não usa mais O que não presta mais Tem coisas que tem que ir pra jogar fora E minha pequena tá ali, gente Já entrou ali embaixo É assim, gente Repara, não Aí aqui, ó Já tem algumas coisas que não dá nela Aqui sapatos Alguns que ela ganhou Que não dá Alguns que já perdeu Roupa que ela ganhou Mas ainda não dá Que minha mãe trouxe pra ela Mas ainda é muito grande, ó Minha mãe foi lá em Fortaleza E trouxe pra ela Mas olha o tamanho Ainda não dá, não A blusinha também, ó Aí não dá ainda Mas aí eu tenho que ficar sempre de olho, né? Que qualquer hora dessa vai dar Eu vou passar Tem coisa aqui também, ó Eu vou passar isso aqui, ó Esse álcool perfumado de lavanda Com paninho, tá? Paninho assim mesmo Porque essa fraldinha aqui Era da Esmint Tem dozena Então o tecido não clarinha mais, não Mas eu uso pra limpeza, né? Que é muito, gente Coisa boa é fralda pra limpeza Mas esse material de fralda aqui Eu nem acho mais A fábrica fechou Então é isso Quando eu finalizar ali Eu mostro pra vocês, tá bom? Então, meus amores Já finalizei aqui, tá? Dei aquela boa organizada aqui No guarda-roupa das meninas Tirei bastante coisa Porque fica acumulando Papelzinho Trabalho de escola Que já valeu nota Aí eu vou descartando Raíssinha aqui Pegando a barraquinha Aí, assim Tirei roupas Que também não dava nas meninas Principalmente da Raíssa Daí as meninas Ficam mais na cômoda Eu também vou pegar Outro dia a cômoda Que eu faço assim Arrumo um no dia Outro no outro Porque Senão fica muita coisa, né? E eu tenho que tá, assim Olhando a Raíssa, né? Aqui, ó Filha! Tá ali na televisão, gente Porque eu tiro o volume Da televisão Ela fica interessada Por que não tá falando Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que ficou Vou virar aqui a câmera, tá? Aí, gente Esse lado aqui, ó Que é da... Esse aqui eu não vou deixar aqui, não Esse aqui eu vou colocar ali Do outro lado Esse lado aqui Que é uns desenhos da Yasmin Não, é isso Aí você já quer mexer, gente Olha Calma aí, filha Deixa eu me engravar Aqui em cima, ó Eu coloquei as roupas Tá? Aí você quer mexer, gente Aí aqui, ó Coloquei a cestinha das coisinhas dela Alguns livrinhos lá O cofrinho Aqui os livros do ano Coisas que Yasmin gosta de pintar Algumas de papelaria E essas... Não, Raíssa Gente, ela é terrível Adora mexer nessas coisas Vou dar um negocinho aqui pra ela Que engambela ela Toma, Enem Toma Só engambela ela com alguma coisa E que ela sai Aí Aqui os livros, né? Que ela usa durante o ano E aqui é os Lápis que ela gosta de desenhar E raiz aqui no meio, gente Aí aqui, ó Eu dei uma ajeitadinha aqui nas gavetas Só arrumei, né? Só organizei aqui A de baixo também Dei uma organizadinha Olha o bracinho, mamãe Ó, ó Eu fechando a labirina Gente, tá difícil Eu tô sozinha com ela E a Yasmin tá lá na minha mãe Como tá sem internet aqui em casa E a Yasmin tá lá na minha mãe Fazendo a... Trabalho de escola Pela internet Deixa a mamãe gravar Para as tias Aí eu botei todos os sapatinhos Delas aqui Alguns que a Raíssa ganhou Os da Yasmin Aquele tênis ali novo dela Ela quer se ver Não dá pra se ver, mamãe Aí aqui, ó Ela sentou no meu colo, gente Aí aqui, ó Os sapatinhos delas E ali do lado da Yasmin Gente, desculpa, tá? A bagunça na gravação aí Mas porque senão Eu não consigo gravar Sozinha é complicado, né? Aí aqui, ó Tem algumas coisas da Yasmin Coisinhas dela, gente Vamos dizer que é uma baguncinha organizada Coisas que eu não posso jogar fora Cofre, escova, termômetro As coisinhas dela A carteirinha dela Aí aqui, ó Deixei só coisa de unha Aqui é o pé da televisão Aqui são pulseirinhas Caixinha do celular dela Ali é um pega-vareta Que a gente bota no óculos Porque a Raíssa Aí o nebulizador Na verdade, isso aqui tem que ficar aqui, gente Botei pro lado errado Aí aqui, cotonete de extra Maquiagem da Yasmin Potinho de cotonete Aqui as roupas de cabide E ali é a guitarra dela Alguns brinquedinhos que a Raíssa não pode mexer Mas aí como eu coloquei um Um negocinho, né? Pra segurar aqui a porta Que eu tenho que achar Acho que ela botou de baratão Que segura aqui, né? Então ela não vai mexer Aqui, ó Tem uma presilha Aí ela não mexe Tá? E tirei muita coisa, gente Olha Eu tô acabando de organizar Eu já organizei o guarda-roupa Vou organizar agora o quarto total, né? Ó Isso aqui tudo eu tirei, ó Da Raíssa E aqui da Yasmin, ó Essas bermudinhas da Yasmin Tá? É E aqui, ó Já tirei bastante coisa Aí aqui eu vou separar Ainda tem coisas pra jogar fora Vou terminar de organizar E aqui na cama, ó Falta pouquíssimas coisas pra organizar Mas olha como é que fica o quarto, gente Porque eu vou colocando as coisas em cima da cama E a Raíssa vai jogando tudo pelo chão É, gente Não é mole não, tá? Aí eu vou finalizar essa parte aqui Mas aí eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá, meninas? Pra não ficar muito longo, tá? Então, meninas Espero muito que vocês tenham gostado aí Da organização que eu fiz no guarda-roupa, tá? Gostei um pouquinho pra vocês Lembra que semana passada eu comentei Que essa semana, essa semana que eu ia pegar nos guarda-roupas É que eu tô mostrando, assim, como que eu faço o extra, né? Não só aquele dia-a-dia De varrer, passar pão Isso aí já é de todo dia Mas como eu vou organizando a semana E fazendo coisas extras Então, semana passada Eu já tinha feito o lavado cortina Já tinha lavado a geladeira Aquela faxina lá na geladeira De freezer e parte de baixo Essa semana eu quero pegar os guarda-roupas Eu já peguei o das meninas Vai ficar faltando o meu também Mas como é de segunda-feira até sexta-feira, né? Amanhã eu tenho dentista, né? Terça-feira Mas eu tenho quarta e quinta e sexta Mas um dia da semana eu tenho que ainda sair ainda Pra levar a raincinha pra tomar vacina Então eu vou ver Mas eu vou organizando a semana E vou mostrando pra vocês, tá? Não sei quando esse vídeo vai, né? Porque tô sem internet Tomara que amanhã venha Hoje não veio Tomara que amanhã venha, né? Aí vamos ver Então é isso Muito obrigada quem assistiu por aqui, ó Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau